o pessoal tamo aqui nesse jogo e bora pra um multi-player inter-test a gente vai pro inter-test né e bora meu só bora creak pei creak pei o adgan ferrou mano eu não sei fazer lugar adgan eu não sei ferrou mano ferrou muito caramba meu que isso tá pega pega arruma arruma pronto meu tá certo tá certo bora 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 isso não 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 será que já carregou mano e eu tô tô aqui mano que nem um bobo que era pra ter carregado já é porque eu não sei carregar essa arma mano que eu saiba ela pra ser assim né tu encostar perto do bagulho e carregar né porque não dá pra fazer que nem na vida real porque não tem duas mãos pra gente controlar é só uma só uma mão então fica muito difícil fica muito difícil mesmo eita eita pegou pega a garota pega a arma 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 olha o que é assim meu ele conseguiu ele conseguiu pegar o que o que eita eita pera pera e aí mano pera cadê eita mano que susto eita vai arruma arruma como que pega como que sobe eu to bugado to muito bugado to bugadão to bugadão to bugadão to bugadão meu ai pronto vai pro lado vai pro lado vai pro lado eita pega 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 pego cartucho pego cartucho de bala pego cartucho pego cartucho pego cartucho pega pega eu não sabia que era assim meu é muito esperto pego pega 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 vai pra trás e pega vai pra trás e pega vai pra trás e pega 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 o negócio pega 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 eu peguei ou não? peguei 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 eita meu pega pega Ae, deu certo Não, não cai Não cai Não cai, pega Pega, pega, abaixa a mão, peguei Pega, dá o tiro E agora E agora Espera Não 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 E agora Como que eu pego a arma E aí, mano Minha arma caiu, velho Minha arma caiu Cadê minha arma? Minha arma, minha arma Minha arma, minha arma Minha arma, minha arma Minha arma Tá aqui, tá aqui Pega, pega Pega, me dá Me dá Não dá Não dá Não dá Ai, eu gosto de ter match Vamos de novo Aqui antes eu não sabia Nossa Agora vamos pra cá Pra baixo Pega Pegamos Ah que difícil Ah que difícil Meu é muito difícil Porque você tem que Tem que Encaixar Encaixa 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 essa bosta Encaixa essa bosta Encaixa Eu não consigo Eu não consigo Não consigo Não consigo Ah tá Tá difícil Tá difícil Tá Deixa eu arrumar Minha mão Agora Eu acho Que vai Dar certo Quase Quase Nossa Bugou tudo Bugou tudo Derruba Isso E agora Yes Ben Vem Vamos lá.